Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é o processo quando eu vou tingir a minha barba. Tem gente que acha que é muito complicado, especialmente quando você tem uma barba comprida, mas tem um jeitinho de você fazer rapidinho, não demora mais do que 10 minutinhos. Bora lá, roda a vinheta! E aí, Barbudos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard, tudo barba. Eu sou o David e hoje vou mostrar pra vocês o processo todo de como que eu tingi a minha barba. Eu já venho tingindo a minha barba aí já faz alguns anos, porque ela não tem pelos brancos o suficiente pra ficar estilosa, então quando eu deixo ela natural, acaba ficando com uma aparência um pouquinho suja, um pouquinho falhada. E quando eu dou essa tingida pra ela ficar bem preta mesmo, aí cobre um pouquinho das falhas, dá um pouquinho mais de volume, ela fica bem mais bonita, né? Também a minha barba tem aí uns pedaços que tá meio castanho, aí preto, aí branco, aí fica cheio de cor, parece um sorvete napolitano, fica horrível. Então eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Vou colocar o vídeo aqui do lado, pra vocês irem acompanhando, vou explicar aqui tudo certinho. Obviamente eu dei uma leve acelerada no vídeo pra não ficar muito longo, mas o processo todo de tingir a barba demorou aí, olha, bem, eu filmei na verdade, então demorou aí aproximadamente uns oito minutinhos. Eles falam pra você aplicar o produto e ficar com ele cinco minutos, porque senão depois fica bem chato de tirar da pele, né? Se manchar. Saia, não fica manchado permanentemente, pode ficar tranquilo. Mas, enfim, então vou mostrar pra vocês como é que foi o processo. E antes da gente seguir em frente, vou pedir encarecidamente, por favor, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque assim vocês não perdem nenhuma das novidades. Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, porque eu posto muita coisa nova diariamente, tem muito sorteio de vários produtos pra barba rolando. Atualmente tem um sorteio aí da barba urbana, um kit Lemon & Mint, que vale muito a pena participar. Beleza, galera? Então, bora lá. Ok, barbudoso. Então, olha só, dá uma olhada. Aqui eu tô dando uma misturada no produto. Quando você abre o Grecin 5, ele vem com dois creminhos, né? Um que é o que dá a cor. Você pode escolher ali castanho, tem castanho escuro, tem preto, tem algumas cores. Eu sempre vou no preto mesmo, e eu percebi que quando eu escolho o castanho escuro, a minha barba fica preta preta também, tá? Mas nesse aqui eu usei o preto mesmo. E você tem que misturar bem os dois produtos, tá? Até ficar homogêneo, até ficar igualzinho. E aí você vai começar a aplicar na barba. Muito importante é vocês utilizarem luva. Essa luvinha que vem na caixinha, ela é uma porcaria, tá? Mas é a que eu tinha no momento. O melhor seria vocês comprarem aquelas luvas que tem na farmácia, sabe? Cirúrgica, ou aquelas de tingir mesmo, tem umas luvas pretas e tal. Melhor coisa, porque se tingir, se pegar na sua mão depois, pra sair, é muito chato, tá? Muito chato mesmo. Você não quer ficar com a mão ou o rosto todo manchado. Tá? Então fica aí a primeira dica. Quando eu começo a aplicar o produto, eu começo colocando ele com o pincelzinho que vem, tá? Eu vou aplicando ele nos pontos principais, onde tem mais pelo branco. Então eu aplico no bigode, aqui embaixo no queixo, né? Na parte de baixo aqui, e nas laterais, tá? É onde eu tenho mais fio branco. Mas, se você tiver uma barba comprida, não esquece que você vai ter que ir aqui pra dentro também. Se você só tingir na parte de fora, você vai ficar cheio de pelo branco por dentro também, tá? Então é muito importante lembrar disso. Então eu começo aplicando ali com o pincelzinho bigode, queixo, laterais. Depois eu dou mais uma espalhadinha, jogo um pouquinho mais do produto em alguns cantos. E aí eu pego o pente, um pente bem fininho, e vou espalhando pra ficar por igual a tinta na barba, tá? Agora, vocês vão perceber aí que eu dou uma boa espalhada, aplico mais um pouquinho, dou uma espalhada, dou uma boa concentrada no bigode e no queixo, que é onde é mais aparente. E aí depois, o que que eu faço? Eu vou pegar com a luva, com a mão mesmo, pego todo o produto que tem no potinho, espalho bem ali na mão, e aí eu começo a aplicar manualmente, literalmente, na barba, tá? Sem usar o pincel. Se eu for usando o pincelzinho, vai demorar demais, e muitas vezes eu acabo não pegando todos os pelos. Então eu vou aplicando ele com a mão mesmo, puxo a barba, enfio o dedo por dentro, vou aqui por trás, vou por todo lugar, espalhando bem, aí eu venho com o pente, já que eu coloquei todo o produto na barba, e começo a pentear. E é interessante, que quando vocês começarem a pentear, vocês irem alternando a posição do pente, que é quando você passa de uma vez, você vai ter um acúmulo do produto, de um lado do pente. Então quando você vira, pra passar do outro lado, você vai pegar aquele acúmulo e espalhar ele também, então não vai sobrar nada no pente, vai ficar tudo na barba. Antes eu fazia com o pincel, e era horrível, porque eu demorava demais, a pele ficava manchada, depois era muito difícil sair, mesmo com água quente, lavando e tudo mais, não queria sair, tá? Uma outra coisa muito importante, eu recomendo a vocês a não fazerem isso, logo antes de você ter que sair. É melhor você fazer isso num dia, que você tá tranquilo em casa, faça isso na parte da manhã, porque se não sair toda a mancha, do tingimento da pele, quando você tomar um banho de novo, mais à noite, aí vai sair, tá? Então fica tranquilo. Mas não faz isso, ah, daqui uma hora ou duas horas eu vou sair, então eu vou fazer. Porque não dá pra garantir que vai sair toda a mancha, tá? Depois de um dia inteiro sai, tranquilo. Então essa é a minha recomendação. E aí vocês veem que eu espalhei bem, bem, bem com o pente, pra garantir, fica uma coisa linda, né? Vocês veem que manchou bem, né? Quer dizer, a tinta pegou bem na pele, e eu não tava muito preocupado com isso, o importante pra mim, era que pegasse todos os pelos. Porque é horrível, eu usei o pote inteiro, não sobrou nenhum produto, então se depois que eu lavasse a barba, e eu visse que ficou alguns fios brancos, eu teria que comprar o produto de novo, pra finalizar ou deixar desse jeito. Então eu preferi dar uma boa caprichada, com a mão e com o pente, tá? Essa foi, na verdade, a segunda vez que eu fiz dessa forma, e eu vi que fica muito, muito legal. E também porque você acelera o processo, então todo esse processo de passar com a mão a tinta e depois passar o pente, não passou de 4, 5 minutinhos. Aí você deixa, mais um, dois minutinhos, porque ele fala pra você deixar o produto inteiro por 5 minutos, mas você tem que considerar que uma barba comprida, aqui, por exemplo, já tá 5, quase 2, 3 minutos, enquanto você tá passando do outro lado, então tem que tomar esse cuidado. Por isso que é interessante fazer rápido. E aí depois que passou uns 5 minutinhos, parte pro banho, lava. Eu gosto de lavar com shampoo, shampoo de barba, porque aí você tira aquele excesso, você vai ver que vai ficar umas manchas ainda na pele, passa um condicionador. Pode passar shampoo duas vezes se você quiser, tá? Enxágua, passa, enxágua, passa. E aí depois pra dar aquela finalizada, eu ainda passo um condicionadorzinho, só pra garantir. Depois quando eu saio, eu vou ali, passo um óleo de argã, dou uma penteada, uma arrumada, porque aí quando você penteia bem a barba, você consegue ver se ficou algum ponto faltando, se ficou algum pedaço. Mas não ficou nenhum, ficou perfeito. E esse Grecin 5, ele tem vários ingredientes que são muito bons pra barba, não tem amônia, não tem nada que vai danificar, não resseca a barba. Muito pelo contrário, a barba fica extremamente macia, muito gostosa. Ainda com um óleozinho de argã depois, fica perfeita. Como vocês podem ver aí, no finalzinho, a barba ficou ótima. Ok, galera. Então vocês viram aí como é que foi o processo? Não é difícil. Com uma barba comprida, se você seguir utilizando aquele pincelzinho que vem junto no kit do Grecin 5, não dá muito certo. Você vai demorar muito tempo, você vai ficar com o produto muito tempo na pele e aí depois é muito chato de tirar as manchas que fica, tá? Então fazendo dessa forma aí que eu fiz, com as luvas e depois um tente, você faz rapidinho, garante que a barba vai ficar toda atingida por igual, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Também lembrando vocês, agora que eu tenho uma sessão aqui de Seja Membro. sendo membro no canal você tem várias vantagens, tanto nos comentários, bate-papo comigo e muito mais e também você vai dar aquela forcinha no canal pra conseguir crescer um pouquinho mais e trazer mais material pra vocês. Tá bom, galera? Ficamos por aqui e lembrem-se, continuem positivos e continuem barbudos. Até a próxima! Tchau, tchau!